Atenção pescadores e pescadoras, de 15 a 23 de julho, venha com o Rancho do Pescador fazer a pescaria de seus sonhos no Pantanal, a bordo do Cayamã VIP e na companhia do programa Rancho do Pescador, levamos você e sua família com total segurança e conforto, que só quem está há 11 anos no mercado pode oferecer. Entre em nosso site, confira nosso pacote e reserve já a sua vaga. Restam poucos camarotes. Rancho do Pescador, a nossa pescaria virou o seu programa. Vai voltar que ele não comeu. Está aqui de novo, olha. Olha, olha, gente. Ah, que coisa, que coisa. Ah, já pulou lá embaixo. É impressionante, gente, impressionante. E vem pulando, vem pulando. Nossa, o peixe já chegou aqui, olha. Vou mostrar ele para vocês, olha. Olha que belezinha. Olha que belezinha de peixe. Isso aqui é pura adrenalina, gente. É pura adrenalina. Você precisa vir aqui e precisa vir fazer essa pescaria. Vamos tirar esse também. Olha. Aí, 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 facinho, facinho. Você precisa ter muito cuidado para manusear esse peixe. Olha aqui, olha aqui, ó. Isso é puro dente. Em cima, embaixo. Ver se não dá vontade de vir aqui. Coisinha linda. Ó. Vai. Gente, ó. A gente sempre fala da importância do guia na pescaria. Quem está de guia para mim é esse moço aqui do lado, Vicente. É um dos guias da Porto Paraíso. Conhece tudo, tudo, tudo aqui do rio. E mais uma vez eu vou falar para vocês. Vindo pescar, deixa o guia trabalhar. Ele tem muita experiência. Eles conhecem tudo aqui desse rio. Com certeza, seguindo a orientação deles, você vai pegar peixe. E vai pegar muito peixe. Uma chumbada. Ó. Uma chumbadinha. Anos ao 7 barra 0. E tu vira. E aí E aí Arremessa o mais longe que puder. Vai soltando linha. Vai sentindo a chumbada bater no fundo. Vai movimentando a isca. Já já ele vai pegar. Quase que ele pegou o passarinho ali. Que coisa, gente. Olha que bonito, gente. Nossa senhora. Quer pular dentro da canoa, Dourado? Hã? Coisa linda que é isso, gente. Olha que coisa linda que é isso. Calma, Dourado. Sossega aí para eu te tirar. O anzol está encaixado nele. Vamos sair rápido. Calma que eu já vou te soltar. Pronto, pronto. Por que ficar bravo assim? Vamos tirar com alicate, né? Aí. Como é que saiu facinho? Gente, esse peixe é bravo, bravo, bravo. Ó. Quanto peixe aí em casa, gente, ó. Recupera aí. Vai embora, vai. Vai. É isso aí, gente. Estamos no finalzinho do dia. Espero que vocês tenham gostado do programa. E domingo que vem eu estou aqui de volta com muito mais novidade e com muito mais pescaria para vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E até domingo que vem. E até domingo que vem. Tchau.